Tenho centeio na eira Tenho centeio na eira Quem modera ver malhado Está quase a querer chover Está o céu inubilado Está o céu inubilado Ora choque, ora faz sol A malhada está marcada Ai venha me ajudar se pode Convidei-o para a malhada Para a malhada do centeio Alguns vão malhar nas pontas Outros vão malhar no meio Convidei-o para a malhada Para a malhada do centeio Alguns vão malhar nas pontas Outros vão malhar no meio Tenho centeio na eira Quem modera ver malhado Está quase a querer chover Está o céu inubilado Está o céu inubilado Ora choque, ora faz sol A malhada está marcada Ai venha me ajudar se pode A malhada já acabou Vem a noite, vai o dia Vamos lá, ó cantador Vamos para a rua Maria A malhada já acabou Vem a noite, vai o dia Vamos lá, ó cantador Vamos para a rua Maria Quem o sente a hermeireira Quem modera ver malhado Está quase a querer chover Está o céu inubilado Está o céu inubilado Ora choque, ora faz sol A malhada já está marcada Ai venha me ajudar se pode Já terminou a malhada Obrigado pela ajuda Agradeço ao Senhor Ai por ter parado a chuva Já terminou a malhada Obrigado pela ajuda Agradeço ao Senhor Ai por ter parado a chuva Quem o sente a hermeireira Quem modera ver malhado Está quase a querer chover Está o céu inubilado Está o céu inubilado Ora choque, ora faz sol A malhada já está marcada Ai venha me ajudar se pode Quem o sente a hermeireira Quem o sente a hermeireira Quem modera ver malhado Está quase a querer chover Está o céu inubilado Está o céu inubilado Ora choque, ora faz sol A malhada já está marcada Ai venha me ajudar se pode O céu inubilado